A feira realizada no dia de terça na Coab tem sido motivo de polêmica em Rolim de Moura. O barracão que era para ser usado pelos produtores rurais, segundo eles, não foi entregue a eles e a estrutura não atende as necessidades. Antigamente essa feira era na rua, depois foi passada por esse espaço aqui, no entanto não tinha nem esse barracão, era tudo na calça, no chão puro aqui. E veio um projeto que eles fizeram esse barracão sem consultar o nós feirantes e fizeram uma panela aí e fizeram o barracão com capital de um milhão e meio e dizem que era para o produtor e não tanto não entregou para o produtor. Aí está aí, alguns produtores que assumiram a bandeira do produtor estão aqui dentro, faz de 10, 15 pessoas ficam aqui dentro. E o restante, por causa de uma coisa ou outra, está ocupando o estacionamento que era para os clientes chegarem no seu carro aqui e fazer a sua feirinha para o produtor. Então nós queríamos que alguém tomasse uma decisão e levantasse a bandeira do produtor para nós continuar na feira. Nós temos nossas crianças pequenas e precisamos desse espaço. E não que seja uma coisa que você quer tirar do atravessador, vamos ocupar o espaço que foi cedido para o produtor. Que tem aqui 60 e poucos blocos e usando 15, então quer dizer, é um milhão e meio jogado quase fora. E outra, aí reclama da lâmpada também, que a lâmpada é amarela, não dá para ver a verdura direito, realmente não dá, que eu tenho que colocar uma outra lâmpada ali para vender a minha mercadoria. E diz que essa lâmpada está na secretaria para trocar. Mas até agora não pareceu ninguém, ninguém sabe, não parece ninguém para falar assim, ó, isso e aquilo, ninguém sabe de nada. Surgiu o projeto, o fiscal na época, o presidente na época pegou e aceitou, aceitou e depois nós ficamos no projeto. Hoje o ex-presidente nem está mais na diretoria, então a outra assumiu e nós estamos no prejuízo aí, entendeu? Não sentou realmente com o produtor, que é quem faz a feira, é o produtor, não é presidente, não é ninguém, é o produtor que segura a feira. São 64 box em uma grande estrutura de mais de 1 milhão 270 mil reais. Nota-se que poucos comerciantes estão utilizando. Segundo eles, a estrutura oferecida tanto para exposição de mercadorias como para iluminação é inadequada e não atende às suas necessidades. Eles disseram também que enquanto não forem resolvidos essa situação, não irão utilizar o espaço. Está lá, na placa lá, é uma obra que foi construída com um milhão e meio de reais para produtor rural. Quando se constrói uma obra com um milhão e meio, todo o espaço é para produtor rural. Não é que a gente está falando que tem os meninos, nós que somos produtores, nós precisamos dos meninos também, dos atravessadores, né? Então, eu acho que eles tinham que rever. O secretário da Agricultura, ele teve, ele teve aqui com nós, conversou, falou que ia ajeitar e parece que tem uma oposição aí que está puxando o tapete, entendeu? Então, o que a gente quer é que organize isso aqui, não é que a gente quer que tire os produtores, porque, igual eu trabalho com água de coco. Eu já tenho cliente das outras feiras que falou, Celso, eu vou lá comprar água de coco, mas eu não consigo chegar na sua feira. Eu falo, mas por quê? Porque está longe, entendeu? Porque está longe. Os nossos carros aqui, o meu, do Lielson, estão lá na rua. Então, os nossos clientes estão depois do nosso carro, então eles não vão chegar. O carro dele era para estar no estacionamento, que eles estão usando o estacionamento, entendeu? Então, fica uma coisa assim, meio chata, entendeu? Não tem como explicação. E eles não conseguem explicar para nós o porquê que eles não conseguem organizar essa feira do produtor, que é uma pena, entendeu? É uma pena para o produtor, que o produtor perde muito com isso aí. Ele perde muito, entendeu? Se tiver uma feira do produtor aqui em Rolim de Moura, uma feira, um dia de feira, produtor, as coisas melhoram muito. É igual o Lielson estava falando, não é que a gente precisa do atravessador, entendeu? Mas eu acredito que os vereadores, entendeu? A Secretaria da Agricultura, igual o Dionísio já falou, que vai organizar isso aqui. Mas tem que ser em breve, porque já está muito tempo e os produtores estão cansando, entendeu? Vai chegar um ponto que o produtor não vai conseguir mais produzir e sobreviver na agricultura.